E a bola está rolando Brasil, eu quero emoção, suco de entretenimento na tela do Premiere E a bola está rolando Brasil, eu quero emoção, suco de entretenimento na tela do Premiere Para todo o Brasil, vem a movimentação do Vitinho aberto pelo lado direito, ele preferiu voltar no Adrielson Bastante acionado aí, o Gregorio consegue o passe incrível, botou na frente, o Almada buscava o Igor Vai para fazer fila, vai levando, a marcação chega, conseguiu girar, vem cruzamento, levantou na área, pelo alto, testou o Igor, ela vai para fora Voltando para Adrielson, Marlon, jogada pelo alto para o Igor, ajeitou no peito, bateu travado pela defesa Cristiúma tenta arrumar o contra-ataque, Luiz Henrique pegou a sobra Marlon, Gregorio, Luiz Henrique se movimenta, vem pelo alto para o Igor, sai o Gustavo Para tentar anular aquela jogada do Luiz Henrique, de cortar para dentro, bater, ataque contra a defesa Olha a jogada pelo alto, chegou Luiz Henrique, botou na frente, limpou o lance, levou na linha de fundo, levou, cotou para trás, ela sai pela linha O companheiro de equipe, para levantado na altura da primeira trave, testou, ela fica viva na pequena área Consegue tirar a defesa do Cristiúma e puxa contra-ataque, ela não domina Beritão, rapaz, entregou, o Almada dispara, o passe entre as canetas, o Alex Teles vem pela canhota Cruzamento, tirou a defesa Era o Igor Jesus, o endereço Boto de cabeça ali, era para o Alano, o Botafogo já tem ela de novo dominada Dá entrega na meiuca para o Sabarino, voltou no Alex Teles, cruzamento, passa na cara do Lano Obrigado, De Angeli, Ricardo Lai, nossa equipe hoje ali no gramado do Maracanã O Botafogo jogando no Maracanã como mandante pelo Campeonato Brasileiro Não acontecia desde 2014, bola levantada na área, subiu para cortar o Adrielson Ajeitou na caixa, um bala Destaque do Cristiúma Boa, valeu lá, e olha a bola pelo alto, buscar, valeu o Alano Subiu, o Alexander, botou no chão, o Alano, bate para o gol Aperta o Marlon, tenta tomar a bola, o time do Botafogo No meio do caminho, o Adrielson, Almada, Igor, Marlon, arrumou, bateu, cruzado, ela passa a direita do Gustavo Chegou O jogo, o Gregori Alexandre, zagueiro, virou ponta Vai para dentro, puxa, fila, tem ali o Luiz Henrique pedindo, chega, roda, gira e golpeou no chão Roubada de bola de boa na boa Contra-ataque é do Tigre Conseguiu o Ronald puxar para dentro, transfere o jogo para o Felipe Vamos ver se chega, chegou, bateu, perigoso Filipe e Matheus estão em perigo, hein, Ramon O Botafogo dando chance Na bola do corredor, esquerdo para o direito, direito para o esquerdo, com velocidade Agora está um pouco mais moroso Precisa voltar a fazer isso para tentar encontrar os espaços Olha o Luiz Henrique aí, olha o Pantera Olha o que toca na frente, passou pelo Igor, voltou no Luiz Henrique, adiantou demais Para criar a superioridade, consegue atrair a marcação, o passe entra Ele consegue, ele mesmo, criar espaço para a infiltração do Luiz Henrique Às vezes essa é uma solução, né O Igor Jesus fazer esse pivô de primeira como fez agora Justamente para pegar, vai lá Olha a bola esticada, Igor Jesus pegou Bateu para o gol, Gustavo Ele mesmo criou para o seu companheiro Esse é a Ramon Mota Está ligado em tudo aqui comigo também Carlos Eduardo Lino Lá embaixo, De Angeli, Ricardo Lá E é o nosso time Nessa rodada 30 do Campeonato Brasileiro Bola levantada na área, Alexander falhou Amarcado impedimento Mas deu friozinho na barriga Rapaz, o driblinho ali do Alexander Barbosa, hein Olha a bola esticada pelo lado esquerdo Se apresenta para o jogo, Alex Telles Vem de novo o Batafogo Corta para dentro, Alex transfere o jogo para o Vitinho Vitinho mata na caixa, bota no chão Libera para o Luiz Henrique Dois em cima do Pantera, hein Tem dois Luiz Henrique Se vira aí Já tocou no Vitinho Devolveu, arrumou O passe do Almado Chute pro gol Toca a bola o fogudo Jogada do Claudinho Consegue pegar, rodar Aí o Almada Fazendo o salseiro dele O Ronald pega para ligar contra-ataque A cobertura do Alexander foi incrível Bateu pro gol Ela passa a esquerda do Gustavo O Alex Bom galera, esse é o vídeo de hoje Deixa o like Inscreva-se no canal Curte É muito importante você Curtir nossos vídeos Ativar o sino de notificações E ajudar a gente na campanha Outra coisa A gente tem vídeo praticamente diário Por isso que é importante você deixar o like Então até o próximo vídeo E fui Valeu